Oi pessoal, tudo bem com vocês gente? Espero que sim. Já se inscreve no canal se você não for inscrito porque hoje vocês estão acompanhando o desmame que já foi feito da Melissa mas o meu canal cresceu, deu uma crescida graças ao vídeo da Melissa que foi os primeiros dias de vida na maternidade vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem ele tem mais de 100 mil visualizações e foi esse vídeo que trouxe muitas pessoas pro meu canal e eu sei que muitas dessas pessoas continuam até hoje com a gente então acompanhou a primeira papinha, a primeira papinha de fruta, a primeira papinha salgada o primeiro suquinho, o que mais? os primeiros passos da Melissa, as primeiras palavrinhas da Melissa vocês acompanharam tudo e hoje eu compartilho com vocês o desmame 100% oficial da Melissa e vocês nos vlogs anteriores, só você entrar no meu canal aí e procurar se você é novo aqui, os vlogs anteriores no qual eu mostro, né, como tava sendo o nosso desmame e eu com a faixa toda amarrada no peito pro peito não ficar tão grande e eu vim compartilhar com vocês como foi essa semana esses sete dias que a Melissa desmamou, que ela ficou sem mamar e tudo mais bom, vamos começar do início né eu já tinha tentado desmamar a Melissa lembra que eu falei pra vocês que lá no começo do mês eu postei um vídeo pra vocês das minhas metas para dezembro e uma dessas metas era desmamar a Melissa inclusive eu queria colocar ela na creche pra poder desmamar bom, do começo do mês até o dia 10 hoje é dia 20 mas hoje é dia 21 até o dia 12 mais ou menos eu ficava assim eu passei babosa no peito quem me segue no meu Instagram que é Sabrina Modesto Zero viu que eu passei babosa no peito e a Melissa até então não queria o peito com a babosa quando ela viu assim logo de primeira aquele gosto ruim ela não quis o peito porém, quando chegou a noite ela não queria nem saber se tava ruim ou não ela queria mamar o peito dela ela esqueceu que tava ruim e queria mamar o peito com babosa e tudo lembrando que eu já tentei passar babosa já tentei passar como se chama? aquele negocinho verde ô meu Deus boldo amassei o boldo tentei passar boldo porque é amargo tentei passar tudo que vocês imaginarem só não passei borra de café que me indicaram mas eu não passei porque eu imaginei que ia fazer muita bagunça mas vamos lá quando foi eu acho que no dia 13, 14 a Melissa tava me sugando muito muito, muito, muito mesmo ela não parava de mamar ela queria mamar em mim em 24 horas e isso foi me deixando assim tudo atrapalhada eu falei meu Deus, eu não tô aguentando mais Melissa que não sei o que lá e ela toda grudada em mim aí eu falei hoje eu não quero mais hoje vai ser definitivo que ela vai desmamar porque ela não pode achar que meu peito é brinquedo ela não tava mamando toda hora em mim por fome mas por consolo entendeu? e existe inúmeras maneiras de ela ser consolada como um passeio em volta do quarteirão um passeio no parquinho um passeio na praça brincar com ela fazer cosquinha nela assistir vídeo com ela existe inúmeras maneiras de ela ser consolada que não seja me sugando eu digo me sugando gente porque a amamentação a alimentação dela eu acredito que ela aproveitou o que ela tinha que aproveitar foi até um ano eles dizem que é até seis meses o leite exclusivo mas eu acredito que até um ano ela absorveu tudo que ela tinha que absorver de mim até um ano eu amamentei a minha filha durante um ano e nove meses praticamente um ano oito meses e alguns dias vamos por aí um ano e nove pra não ficar muito atrapalhado eu amamentei ela durante um ano e nove meses e acredito que a minha parte foi feita muito mais do que eu achei que eu conseguiria porque o Gustavo eu amamentei o Gustavo até um ano de idade e vamos lá então nesse dia ela começou a me sugar me sugar me sugar me sugar e eu me senti totalmente cansada e senti um certo desespero sabe eu falei não hoje eu vou começar real oficial o desmame da Melissa aí até então eu ficava assim antes desse dia antes desse dia que eu decidi desmamar ela eu ficava assim será que eu vou desmamar será que eu não vou me arrepender aí eu começava a ficar sem dar peito pra ela mas aí meu peito enchia doía aí eu não aguentava não eu vou dar aí eu pegava ela e dava mamar pra ela sabe aí até então eu fazia isso então igual a minha amiga Joyce falou né a Joyce do canal Realidade Entre Paredes o desmame é uma coisa uma coisa que tem que estar concreta na sua cabeça você tem que estar decidida é isso que você quer você quer desmamar se isso não tiver 100% na sua cabeça você vai fazer igual eu lá no começo eu queria desmamar ela mas ao mesmo tempo eu não queria então eu vi meu peito encher eu não queria sofrer por isso né eu queria amamentar ela porque quando isso tá na sua cabeça que você quer realmente desmamar que isso é pro seu bem é pro bem da sua filha é pro bem da sua saúde porque no meu caso eu tava ficando muito magra muito fraca muito ó assim que eu sei que isso é normal mas aqui eu tava muito magra eu tô muito magra agora que eu tô engordando um pouco sabe então pra você começar o desmame você tem que estar certa de que você quer desmamar não começa se você estiver na dúvida esteja concreta daquilo que você quer se você começar na dúvida vai fazer igual eu vai passar algumas horas seu peito vai encher seu filho vai chorar porque vai chorar e você vai ceder e vai dar o peito pra ele ou pra ela entendeu então eu vou falar de mim o que eu fiz pra desmamar a Melissa a partir do dia que eu decidi que eu ia desmamar ela bom vamos lá eu falei pro meu pai eu falei pai a Melissa já tá me sugando o dia inteiro toda hora eu não tô aguentando mais que não sei o que lá pega ela por favor eu não quero mais amamentar ela nesse momento meu peito tava meu peito estava doendo demais não tinha nem de onde sair leite ela tava ela tava só no meu peito por diversão entende e eu percebi isso gente a Melissa come super bem vocês mesmo veem vocês falam Sabrina o que você faz pra Melissa comer tanto assim a minha filha não come não faz nada só que é meu peito a Melissa come fruta a Melissa come papinha ela come bebe suco nossa ela come de tudo o que você der pra ela se você fizer sopa de pedra ela come o caldo come mingau ela come de tudo a única coisa que ela ainda ficava meio assim era a mamadeira aí eu fui lá e comprei a mamadeira que não vai tá aqui perto de mim agora que é aquela redondinha de bico de peito que o bico dela é de latex o que acontece no latex a de latex a de latex quando o bebê vai sugar ela faz o mesmo movimento do que o bico faz na boca porque quando o bebê vai sugar o peito da mãe o bico do peito vai lá no fundo da boca conforme ele suga vai lá no fundo da boca essa mamadeira ela tem praticamente o mesmo efeito é bem parecida com o peito fora o cheirinho que tem nesse latex eu acho esse cheirinho muito materno me lembra da minha infância que eu mamava nessa mamadeira bom mas até então eu não tinha comprado essa mamadeira eu comprei essa mamadeira depois de dois dias já desmamando ela até então eu usava uma simples de seis reais aqui em casa mas começou a vazar aí eu comprei essa pra ela que custou trinta reais vamos lá aí no primeiro dia o meu pai ficou com ela fez ela dormir no colo foi passear com ela no primeiro dia ela chorou bastante bastante ela ficou totalmente irritada aí meu pai ia passear com ela lá fora né enfim ele andava pra ela cantava com ela até ela dormir aí ele trazia ele pra dentro ainda ela acordava muito pra chorar a noite ela acordava bastante na primeira noite ela chorou a noite inteira e eu não aguentei é acabei dando peito pra ela durante a noite mas essa foi a única vez no outro dia é no outro dia eu já comecei a amarrar o lençol no meu peito porque eu sabia que eu não ia aguentar eu não ia aguentar então eu amarrei o lençol no meu peito amarrei três lençol em volta de mim porque eu não tinha eu não queria gastar pra comprar aquele né, esse paradrapo aquele negócio de curativo que você tem que amarrar bem forte se você amarrar aquele negócio bem forte no seu peito o seu peito não vai produzir tanto leite ou seja ele não vai ficar tão dolorido não vai empedrar e não vai acontecer nada muita gente falou assim pra mim Sabrina por que o seu peito não empedrou e tudo mais porque eu amarrava o lençol bem firme eu amarrava amarrava outro amarrava outro então não tinha espaço pra produzir leite não tinha espaço pra encher leite me falaram isso eu fiz e deu certo só que falaram pra eu comprar aquele pano que você vai enrolando aquela faixa sabe que você vai enrolando e vai enrolando enrola todo o seu peito aí você deixa lá toma banho de chuveirinho entendeu aí não vai produzir tanto leite seu peito não vai ficar empedrado e seu bebê não vai conseguir enfiar a mão além disso além de amarrar eu ainda colocava camisetas do meu pai virada a parte da frente e ia pra trás porque a parte de trás da camisa do homem é mais alta né e nisso sempre insistiram na mamadeira sempre na hora que ela queria peito eu oferecia a mamadeira ou oferecia algo diferente pra ela comer eu tô tentando raciocinar aqui pra falar tudo pra vocês então até então ela começou a mamar legal aí a mamadeira começou a vazar que era muito simples eu fui e comprei a de 30 reais e quando eu comprei a mamadeira de 30 reais eu já comprei uma lata de sustagem porque eu lembrei que lá no Rio de Janeiro ela gostava de tomar sustagem quando eu fazia vitamina vitamina dava pra ela na mamadeira ela tomava se bem que hoje na minha mãe ela também tomou mamadeira de leite com nescau porque lá na minha mãe tinha nescau então ela tá aceitando bem mais as variedades do leite sempre oferecendo sempre insistindo a gente pegava ela no colo com a mamadeira na mão meu pai né meu pai pegava ela no colo pegava a mamadeira na mão ia passear com ela na rua e ficava distraindo ela e nisso ela ia mamando e nem ia percebendo que tava mamando que ela tava se divertindo e ao mesmo tempo mamando aí nisso ela foi acostumando né ela foi acostumando com a mamadeira hoje eu falo assim pra ela Mel você gosta de TT? ela fala não eca e aí eu porque o TT pra ela ainda é o peito aí eu falo você gosta de leite Mel? tim tim agora tá pegando super bem antes mesmo dela acordar eu já acordo faço a mamadeira dela hoje mesmo antes dela levantar eu já acordei antes dela deixei a mamadeirinha dela pronta eu acordo dou pra ela ela zerou a mamadeira ela mama cerca de 160ml mais que isso muitas pessoas comentaram no meu vídeo ai é pouco é pouco minha filha tem tanto minha filha tem tanto tem a mesma idade da Mel e mama 200, 250 gente a Mel começou a mamar agora tá a mamadeira então ela não vai mamar de cara 250ml se ela mamar 150 se ela mamar 100 é lucro a gente tem que ir com calma conforme ela vai crescer vai aumentando a dose ela mesma vai pedindo mais porque ela mesma chega em mim e fala leite, leite ou ela aponta pra mamadeira e fala que a mamadeira é água mas é pedindo leite sabe que tudo pra ela mamadeira é água eu acho que é isso ah, sobre o meu peito secar o meu peito com 2, 3 dias já tava murcho já tava bem murchinho não tava produzindo mais leite quem me assiste me cega há bastante tempo sabe que meu peito é gigante e esguichava leite assim ó que nem como puxa a teta da vaca faz até barulho aí como eu comecei a apertar 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 meu peito parou de produzir hoje ele já tá não tem mais leite assim tem leite só que eu tenho que apertar muito pra sair uma gotinha entende? eu tenho que apertar 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 pra sair uma gotinha de leite graças a Deus eu não precisei tomar nenhum remédio porque é caro eu não queria gastar 100 reais com remédio sabe? 100 reais eu fui lá comprei fralda pra Melissa comprei leite comprei sustage aliás comprei a mamadeira os 100 reais que eu ia gastar pra secar o leite tá ali ó um pacote de fralda de 60 fraldas sustage e mamadeira boa pra ela usar então eu não queria usar o dinheiro pra comprar o leite pra secar o peito então fica a dica pra vocês vocês amarram lençol se você não tiver dinheiro pra comprar mas se eu tiver o curativo e melhor ainda melhor ainda com curativo desculpa por me empolgando você aperta passa o curativo aqui ó passa várias vezes se você tiver e seu peito vai secar sozinho você não vai nem perceber porque ele não vai produzir leite seu leite só produz leite se ele estiver ali se estiver bem apertado aqui as glândulas param de produzir as glândulas mamárias param de produzir leite comigo funcionou então eu tô passando pra vocês o que eu fiz hoje a outra coisa que eu fiz depois disso lá pro terceiro quarto dia que ela começou meio que querer o peito novamente no terceiro quarto dia tô até hoje aqui com um esmalte no peito passei esmalte vermelho hoje eu tô com roxo hoje eu tô com esmalte roxo no peito em volta aí ela olha pro meu peito e fala eca gente passar esmalte no peito pra uma criança com mais de um ano e meio é um caminho sem volta se você passar esmalte no peito falar que tá dozó e falar ai mel tá doendo me ajuda ela saia correndo ela não queria nem chegar perto do peito aí eu ia fazer ela dormir ela não queria ficar perto de mim abraçadinha ela sabe que eu ia dar o peito pra ela hoje ela dorme ela deita do lado do meu pai ela deita aqui onde eu tô falando com vocês a noite passada mesmo ela deitou do lado do meu pai e dormiu com meu pai simplesmente dormiu ninguém precisou andar pra ninar ela ninguém precisou ficar andando cantando ela simplesmente deitou meu pai abraçou conversou com ela e ela dormiu e não é a primeira vez já é a segunda vez que ela dorme sozinha e eu ia falar outra coisa ela não acorda de madrugada pra pedir mamadeira e se ela acordar de madrugada pra pedir mamadeira eu não vou dar porque eu acredito assim a criança tem que ter hora pra comer da meia noite até as seis horas da manhã é hora dela dormir ela não tem que mamar então se você acostumar seu filho a mamar de madrugada aí vai ser consequência sua eu não acho legal mas se você acostumar aí a mãe fala meu filho acorda toda noite pra mamar de madrugada e tudo mais mas porque a mãe acostumou se o bebê acordar chorar, chorar, chorar chorar a mãe não dá ele vai voltar ele vai voltar a dormir agora se a mãe dá ele vai sempre acordar vai sempre acordar vai sempre acordar vai sempre acordar o desmame na madrugada até da mamadeira é uma rotina é igual o desmame do peito é difícil é difícil ele vai chorar ele vai chorar mas conforme vai passando os dias ele nem a noite vai acordar mais a Mel não acorda pra pedir leite a noite não acorda mesmo gente então é isso eu acho que eu falei tudo aqui que eu passei eu posso dizer pra vocês que meu desmame foi bem tranquilo porque meu pai inclusive tá lá com a Mel a Mel tá querendo entrar me ajudou bastante quando a Mel gritava quando a Mel chorava ele saia pra passear com a Mel eu sei que esse vídeo tá longo 16 minutos mas eu queria compartilhar com vocês mesmo tudo que eu vivi nesse desmame e que pode servir de ajuda pra outras mamães que estão passando por isso tá bom gente um super beijo no coração de vocês caso vocês tenham mais alguma dúvida a respeito do vídeo de hoje e queira que eu faça um parte 2 desse vídeo conversando falando tudo que eu passei vocês escrevem aqui nos comentários pra mim qualquer dúvida que você tiver em relação ao desmame da Melissa tá bom então é isso um super beijo pra vocês eu sei que eu não sei se muita gente vai chegar até o final desse vídeo pois ele já tem 17 minutos mas eu quis contar tudo pra vocês tá bom gente então se inscreve no canal se você não for inscrito deixa seu like é muito importante pra gente tá bom até o próximo vídeo e tchau